Beleza, gente? Eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma entrevista do Anime Geek Parte 2, agora com a Diana Zambrozuzki. Eu não participei da entrevista em si, eu apenas elaborei as perguntas, porque na hora teve uma certa confusão ali, e a minha amiga Paula acabou sentando lá e eu, toma aqui, Paula, sume aí e quebra essa árvore aqui pro canal. Então eu confiro aí tanto as perguntas que foram feitas pelo canal, como algumas perguntas da coletiva de imprensa, né? Selecionei algumas pra colocar nesse vídeo aqui pra vocês. Eu espero aí que vocês gostem, né? De conferir um pouquinho o trabalho da Diana, que faz transmissões ao vivo pro Facebook Game. Então vamos lá pra entrevista. Bom, Diana, desde quando surgiu o seu interesse em fazer streamers? E qual foi a plataforma e por que agora o Facebook? É, eu comecei a fazer lives porque eu já tinha uma página onde eu postava meus cosplays, eu já fazia parte da comunidade, já gostava bastante disso. E aí as pessoas começaram a perguntar, ué, mas você já tem os seguidores? Você já se comunica? Por que não faz uma live então, né? Só pra poder se comunicar mais com as pessoas. Então daí que veio, eu comecei a fazer lives. Eu comecei lá na Twitch, que é uma plataforma que eu acho que a maioria das pessoas, assim, começava, era meio que a única que tinha, né, na época. Depois eu cheguei a fazer parte da Azubo, uma plataforma que hoje não existe mais, mas que grande parte da galera tinha ido pra lá, porque tinha uma promessa de mercado maior e tal. E até que faz dois anos que chegou o Facebook Gaming e eu fui uma das primeiras a entrar, na verdade eu fui a segunda a entrar no programa e a primeira mulher. E foi tipo, caraca, o Facebook, meu, olha só que exemplo de plataforma, que rede social querendo ser referência no mercado gamer. Então, cara, eu achei isso fantástico e tô com eles desde então e, nossa, tá sendo incrível, porque é todo um suporte, toda uma atenção. E antes eu via que, assim, fazer lives e tudo mais é uma coisa muito nova. E aí quando eu falava que eu fazia live na Twitch, as pessoas ficavam, mas o que é isso? Twitter? Twitch? Então o Facebook também é legal porque todo mundo tem Facebook, todo mundo conhece, então fica mais fácil, assim, digamos, essa comunicação e das pessoas me encontrarem, né? Porque todo mundo já tem uma conta na plataforma, eu tô achando maravilhoso fazer lives no Facebook. Eu acho que foi uma grande sacada do Facebook fazer o Facebook Gaming porque todo mundo já acessa a plataforma, mas agora eles acharam uma nova ferramenta e que faz toda essa galera se encontrar ali. E tem muitos streamers hoje, grandes streamers fazendo parte da plataforma, tá sendo bem legal. As lives, novamente, têm uma boa duração. O que você faz pra prender a galera no seu stream durante horas e horas? É uma carisma, assim, a mais? Olha, é muito louco fazer live porque sempre que a gente pensa em criar conteúdo, as pessoas pensam em vídeo de YouTube. E vídeo de YouTube é aquela coisa que você vai gravar ali um vídeo de 20 minutos, que vai juntar ainda os melhores momentos pra se formar em 10. Então é muito tranquilo, né? Você pode editar, você pode fazer tudo isso. Em live já é diferente. Em live você fica lá 4, 5 horas ao vivo e são muitas emoções porque a gente tá lá jogando. E nessas 5 horas de live eu posso ter ficado brava, eu posso ter chorado, eu posso ter ficado muito feliz. Então é engraçado. Imagina uma pessoa que só assistiu 30 segundos e em que momento será que ela entrou? Sabe o que eu deveria estar fazendo? Porque é muito louco, mas eu sinto que é uma entrega muito grande, assim. A gente acaba mostrando, ao longo que o tempo passa, você descobre que você tem que ser você mesmo e você acaba mostrando esse seu ser verdadeiro. Porque são tantas horas ali que não tem como você tá fazendo um personagem ou fingindo ou imitando outra pessoa. Você acaba realmente se entregando àquilo. E eu acho que assim, no início você vai ficar, nossa, mas são 5 horas, o que eu vou fazer nessas 5 horas? Pode ficar meio assustada com isso. Mas à medida que você vai se acostumando, você vê que é muito legal. Você vai jogando, interagindo com o jogo, vai criando ali todo um clima, né? Umas emoções, entretenimento. Eu acho que se tá gostoso, se você achou um jogo legal, você tá entertido, meu, o tempo vai passar voando. Mas assim, olha, no quesito de carisma e etc, eu vejo que muita gente fala que quer fazer live e aí a pessoa, às vezes, ela meio que liga uma live enquanto tá jogando. Tipo, ah, estou jogando e liguei a live. Mas não é bem assim. Eu sinto que existem dois tipos de streamer. Aquele streamer que é o jogador profissional. Ele mostra a habilidade de jogar aquele jogo e ele pode nem usar webcam e microfone, que vai ser lindo assistir, porque a gente tá ali pra ver o cara brilhar no jogo. Mas também existe o outro streamer, que é o streamer que faz ali por entretenimento, que joga qualquer jogo zoado ou tosco, jogo que for, que ele vai estar ali interagindo, que a galera vai estar curtindo ali pela pessoa, assim, que começa a se identificar com a pessoa que tá ali. E eu acho isso muito legal. Então eu sinto que quando a gente abre uma live, a gente não tá só jogando. A gente tá meio que dando um show, assim. A gente vai ficando melhor nisso à medida que o tempo passa. Mas a chave tá sempre se comunicando, tá trazendo um clima legal, um alto astral pras pessoas, divertindo as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa teve um dia triste, pesado, cheio, aí liga o noticiário, a notícia ruim, etc. Então que legal que ela possa abrir a sua live e se emocionar ali, ir junto com vocês, zoar junto. Então eu acho que essa é a grande sacada ali de você estar fazendo live. Acho que essa é a grande chave, assim, você encontrar qual é o seu foco e conseguir fazer o seu melhor show nele. Eu gosto muito de estar sempre brincando com o humor com as pessoas. Eu acho que isso é algo que eu me encontro. Eu gosto de estar zoando, de estar trazendo, não sei se pra galera, mas muita gente às vezes pensa, né, nossa, né, que conteúdo, tipo, ah, zoeira, é humor, é piada, assim. Mas isso também tem valor, porque isso faz as pessoas felizes. Eu gosto muito disso. À medida que o tempo passa, eu comecei também a ter equipamentos melhores, a ter ferramentas melhores. Hoje eu tenho um editor pra editar os vídeos do meu canal e eu dou aquele bolinho pra ele de melhores momentos, ele faz uma magia com aquilo. No início eu que editava os vídeos do meu canal, então eu era mais limitado, né, ficava mais no corte, no zoom, em alguns memes. Mas hoje tendo um editor também dá uma profissionalizada, né. Mas eu acho que a gente tem que iniciar com o que a gente tem, né. O importante muitas vezes é começar, sair da estaca zero, né, realmente botar a mão na massa e ver se é isso que você gosta. Então faça você mesmo no que você puder e que à medida que o tempo passa você vai ter mais ferramentas, melhores equipamentos, editores, mais gente por trás ajudando nas coisas. Então é isso, assim, a gente vai crescendo e vai melhorando, né. Hoje tem, né, essas edições que você comentou e tal. E eu fico muito feliz. E a tendência aqui é a gente continuar fazendo e melhorando ainda mais. A gente vê que é um mercado muito novo, assim, que tem muitas marcas que chegam e falam, tá, mas ela é gamer, mas como é que vai ser a linguagem? O gamer consome o quê? Mouse e teclado? Não. Então as marcas, elas estão descobrindo à medida, né, de que o tempo passa e esse mercado cresce. As marcas estão finalmente descobrindo o potencial desse mercado. E elas querem se comunicar com a gente. Porque, olha, todo mundo, todos os jovens hoje em dia jogam. E esse é o momento que as grandes marcas estão descobrindo e querendo se inserir no nosso meio. E a gente percebe que muitas vezes a gente acaba fazendo quase que uma consultoria gamer para essas marcas. Porque muita gente das agências, etc., eles não conhecem esse mercado. Eles não sabem como funciona. Eles não sabem qual é a linguagem, qual é a comunicação, quais são os fatores, como é que funciona uma live, como é que analisa os dados dali, os números, etc. Então a gente percebe que grandes marcas que chegam na gente, a gente acaba ainda tendo esse trabalho de conscientizar a marca do que a gente faz. E aí sim a gente acaba construindo as coisas juntos. E eu vejo que o Instagram também é a plataforma que a gente mais vê estar se monetizando no momento, assim. Que é um conteúdo que é muito inserido. Como o Instagram é o nosso dia a dia, por exemplo, no Facebook as pessoas veem minhas lives jogando, no YouTube tem os melhores momentos das lives, entre outras zoeiras. Mas é no Instagram que é a minha vida pessoal, digamos assim. Então o que eu consumo, o que eu uso, está muito exposto ali. Então as marcas interessam bastante. Eu estar recomendando um produto, falando de outro, inserindo um produto no meu dia a dia. Então é aí que começam a surgir as maiores campanhas publicitárias que a gente faz. E é muito bacana, assim. Porque a gente sempre consegue achar um jeito orgânico de inserir esse produto de forma que fique natural. E não que pareça um banner que a pessoa quer tirar daquilo da tela o máximo possível. A gente conta uma história em torno e trazer aquele produto junto. Eu acho que essa é a magia de fazer publicidade com influenciadores, né. E da área de games ainda tem muito a se explorar. Muito obrigada, Diana. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Então um salve aí para o canal Exo Anime Game. Obrigada aí por estar concedendo aí esse espaço aqui para contar umas ideias aqui para vocês nessa entrevista. É isso aí, gente. Adorei conhecer a cidade. Estou adorando estar aqui no Anime Geek. Todo mundo está sendo muito legal. Está sendo maravilhoso conhecer todo mundo. E é isso, gente. Um beijinho. E quem sabe até a próxima aqui vindo a Belém, né. Não vejo a hora. Beijo, gente. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho